Ninguém vai pagar os prejuízos não, mano. É muito prejuízo. É muito. Antes de chegar nessa audiência, a gente queria que ele nos procurasse pra entrar num acordo aqui entre a população. Porque quando ele veio, ele reuniu todo mundo, fizeram palanque pra ele subir, ele veio, prometeu que ia ajudar esse povo. Então o que a gente quer é que ele nos procure. Olhe pela gente, venha aqui pra gente conversar, assim como ele veio da primeira vez, ele venha de novo, converse com a gente, a gente entra num acordo. Pra no dia da audiência, a gente já tá mais ou menos guiado, não tem conversado com ele. A gente quer que ele nos procure, dê um sinal, que ele tá olhando pela gente. É isso que a gente quer. Paro todas as casas, a gente perdemos nossas coisas. Então tudo isso, entendeu, é um trauma, um trauma muito grande pra as famílias. Nesse momento a gente precisa muito de apoio, de toda ajuda possível, até de serviço social, psicólogos, pra vir pra cá pra ver a situação dessas famílias, como é que elas estão agora, entendeu? A gente tá vendo aqui que as casas ainda não foram reformadas, não tem ninguém conseguindo reformar rápido, porque a gente ficou sem condição, ninguém tem mais, assim, recursos, entendeu? Aqui que é o nosso dia-a-dia, é esse aqui, ó. É, esse daqui que é o nosso dia-a-dia. Nós estamos começando do zero de novo. E com muita força e coragem. É, esse daqui que é o nosso dia-a-dia, é o nosso dia-a-dia.